Voe de prazer Sonhos para não perder lá Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Morar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te vejei No céu da cidade de neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei, voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Te amar Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não perder lá Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Morar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te vejei